Estou muito feliz, foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube, acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir, então só dizer que estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Obrigado. 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 Obrigado.